RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as máquinas fotográficas, incluindo as câmeras fotográficas analógicas e as câmeras fotográficas digitais. Por falar em câmeras fotográficas analógicas, talvez você não conheça, mas os seus pais provavelmente já tiveram uma câmera fotográfica analógica como essa aqui. Mas como funciona uma câmera fotográfica analógica? Bem, ela funciona de uma forma bem semelhante à câmara escura, só que possui um filme sensível à luz, um filme que será responsável por fazer o registro da imagem. Mas vamos observar aqui o funcionamento dela rapidinho. O funcionamento de uma câmera analógica inclui processos químicos e mecânicos e apresenta componentes responsáveis pela entrada da luz e captura das imagens. Em uma câmera fotográfica analógica, nós temos os seguintes componentes. Temos o corpo da câmera, que é uma estrutura onde se localizam o obturador e todos os demais encaixes, incluindo a objetiva, o flash e os cabos. A objetiva é considerada a alma da câmera, porque é através dela que ocorre a passagem de luz pelo conjunto de lentes que fazem parte dela. A objetiva vai orientar os raios de luz de forma ordenada, para que eles sensibilizem o filme fotográfico, formando assim uma imagem. Nós temos ainda o diafragma, que se trata de uma estrutura interna da câmera, e que é responsável pelo controle de quantidade de luz que passará através dela. Se o diafragma estiver muito aberto, muita luz irá passar. E se o diafragma estiver pouco aberto, pouca luz irá passar. Esse controle é muito importante, porque vamos dizer que você deseja tirar uma fotografia em um dia claro, onde tem muita luz no ambiente. O diafragma vai deixar apenas uma pequena quantidade de luz passar. Por outro lado, se você quiser tirar uma fotografia à noite, onde tem pouca luz, é necessário que o diafragma fique muito aberto para deixar o máximo possível de luz passar. Nós temos ainda o obturador, que controla a quantidade de luz que incidirá na película, no filme fotográfico. Quando o disparador é acionado, o obturador vai permitir a entrada de luz, para que essa luz seja captada pelo filme por um determinado intervalo de tempo. Hum, você deve ter se confundido agora, não foi? Afinal, não é o diafragma que controla a passagem de luz? Sim, isso mesmo, mas o diafragma controla o quanto de luz que entra em um dado momento. Já o obturador controla o tempo de passagem de luz, ou seja, se a luz vai ficar passando por um segundo, dois segundos ou dez horas. Além disso, é o obturador que permite que a luz que passou pelo diafragma chegue até o filme. Por último, temos o visor, que é o responsável pela visualização da cena que será fotografada. Ele consiste em um orifício onde, através de lentes e espelhos dispostos de forma estratégica, permite ao usuário ver a cena exatamente como será capturada. Tudo isso devido aos raios de luz que passam pela objetiva. Tudo o que eu conversei até agora com você é sobre a passagem de luz, mas eu ainda não falei de uma peça extremamente importante, o filme fotográfico. Nas câmeras analógicas, temos uma película que é exposta à luz, para que, assim, uma imagem seja registrada. Essa película é o filme fotográfico. O filme é formado por uma base plástica flexível e transparente. Sobre esse plástico, existe uma camada muito fina de cristais de prata. Esses cristais de prata são muito sensíveis à luz. Quando o fotógrafo clica na câmera, o obturador se abre e a luz penetra no filme, fazendo com isso o registro da imagem. Em seguida, através de um tratamento químico que recebe o nome de emulsão, os cristais de prata que foram sensibilizados pela luz se transformam em prata metálica. E, com isso, uma imagem é gerada em um papel especial, que, nesse caso, é a fotografia, ou simplesmente, a foto. Esse processo costuma ser chamado de revelação, já que a imagem registrada em um filme fotográfico é revelada em um papel. Bem, isso é um processo bem longo e demorado, mas, nos últimos anos, isso mudou, principalmente devido ao avanço da tecnologia e o desenvolvimento da câmera fotográfica digital. As câmeras fotográficas digitais possuem o mesmo princípio das câmeras analógicas. A única diferença é que, ao invés de um filme fotográfico, elas possuem um sistema eletrônico e um sensor, que, ao receber a luz, transforma os feixes luminosos em sinais eletrônicos, que, através de um sistema de processamento, é transformado em dados, que são armazenados em uma memória. Um detalhe muito legal a respeito dos sensores das câmeras digitais é que eles possuem pequenos pontos conhecidos como células sensíveis à luz. E, na verdade, cada sensor possui milhares dessas células. Ao receberem a luz, cada uma dessas células vai gerar uma carga elétrica. É através dessa carga elétrica que o processador da câmera saberá exatamente o tipo de cor que atingiu o sensor e em qual ponto isso aconteceu. Inclusive, cada ponto corresponde ao que chamamos de pixel. Então, uma câmera que possui 10 megapixels significa que o sensor está capturando e produzindo uma imagem com 10 milhões de pontos. Isso é muita coisa, não é? Mas é necessário isso para formar a imagem que nós vemos em uma fotografia digital. O legal é que, com o desenvolvimento das câmeras digitais, atualmente temos câmeras em vários dispositivos, incluindo o celular ou o smartphone, em que, rapidamente, podemos registrar um momento através de uma fotografia e, logo depois, podemos publicá-la em uma rede social, por exemplo, através de uma conexão com a internet. E não há dúvidas que registrar momentos é importante demais para todos nós, seja para lembrar de um momento importante ou, ainda, para registrar a história da humanidade ou informar ou noticiar algum acontecimento importante. Enfim, meu amigo ou minha amiga, depois de ter visto tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Será que é possível fazer uma câmera fotográfica em casa, mesmo que seja uma analógica? Sim, e você pode fazer isso de uma forma bem parecida com a câmera escura que você já fez. Você pode pegar uma caixa de sapato, fazer um pequeno furo em um dos lados e colocar uma fita isolante por cima. Essa fita vai fazer o papel de obturador, em que, tirando ela, a luz irá passar e, colocando ela, a luz deixará de passar. Agora, na lateral oposta a esse furo, você não vai fazer um corte. No lugar, você vai colocar um filme fotográfico na parte interna. Olha, atualmente, você só consegue encontrar filmes fotográficos em lojas especializadas, já que não é algo mais de uso comum. É muito importante que esse processo seja feito em uma sala escura, porque a luz em excesso pode estragar o filme fotográfico. Depois de fazer isso e com a caixa fechada, você pode levar para algum lugar, posicionar a parte que tem abertura para algum objeto, retirar a fita adesiva por alguns segundos e, depois, tampar novamente. Pronto, a fotografia foi retirada. Agora, preciso revelar o filme fotográfico. E, para fazer isso, é só levar em uma loja que faça a revelação de filmes fotográficos, ou seja, em uma loja especializada. Ah, muito importante, não abra a caixa em um lugar claro. Ao retirar o filme, faça isso em uma sala escura e guarde o filme em uma caixinha bem fechada até levar à loja de revelação. Esse filme só vai poder ser retirado dessa caixinha pelo revelador na loja que vai fazer isso, ok? Bem, meu amigo ou minha amiga, depois dessa aula, faça isso. Vai ser uma forma bem legal de colocar tudo o que aprendemos aqui em prática. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! E aí Obrigado.